Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Você já sabe, né? Você certamente tá acompanhando a gente aí e tá sabendo que a gente tá, eu tô aqui no Chile e a gente tá fazendo um especial de vinhos chilenos, afinal de contas tô passeando aqui, passeando, tô trabalhando, né? Mas é um bom trabalho, na verdade. E uma das visitas é aqui na Invina, uma vinícola que eu não conhecia e tive aqui o prazer de ser recebido pelo Alex. Alex, muitas gracias. Eu hablo português com você. Vamos falar em português porque no espanhol eu tenho um acento estadunidense muito forte. Olha aí, ó. Eu cheguei aqui, ele veio e foi falar comigo e eu falei, mas peraí, você é brasileiro? Eu falei, não, não sou brasileiro, mas parecia. Morei no Brasil como criança, então fiquei com português de criança, é uma... Inglês e português são minhas duas línguas maternas. Sim, mas você nasceu onde? Nasci na Argentina. Pô, senhor, nasceu na Argentina, Estados Unidos e... É, minha esposa é suíça. Puta vida, mas que miscelânea aí do negócio. Tudo bem, mas é como o vinho. É como o vinho, é um blend. É um blend. É um blend. É um blend. Bom, e a gente tá aqui na Invina, o Alex é o CEO, é isso? CEO. É uma empresa familiar, é isso? Familiar, sim. E eu gostaria que você contasse, nós estamos fazendo essa série de podcasts e eu tô contando pro pessoal e a gente sempre começa dizendo onde a gente tá e qual é a região, qual é o vale e qual a distância também de Santiago pra gente ter uma ideia. Ótimo, ótimo. Nós estamos na região do Maule, que é a região vitícola mais importante do Chile, produz aproximadamente 45% da uva vinífera do Chile, incluindo também o vale do Curicó. Maule e Curicó, junto, fazem a região do Maule. É uma região, por sua distância de Santiago, aproximadamente 200 a 250 quilômetros de distância, 2 a 3 horas em carro, dependendo das condições de trânsito. E dependendo de como dirige também, né? Ah, não. Sem dizer, sem dizer. É uma região com comparação, em geral, no Chile, como vai mudando o clima, à medida que um vai ao sul, vai diminuindo um pouco a temperatura, mas muito pouco, o que se acentua mais a diferença da chuva. Aqui, nós, no Maule, teremos uma pluviometria de aproximadamente entre 600 e 800 milímetros por ano, em comparação com Santiago, que tem aproximadamente 250 milímetros. Então, é uma zona com mais recursos hídricos, que a cada vez mais está sendo importante, porque em todo o mundo estamos sentindo os efeitos de um câmbio climático. E que isso está sendo refletado no Chile, com um aumento de escassez hídrica, menos chuva. Então, isso está tornando-se uma vantagem do Maule, que nós temos suficiente água para seguir cultivando nossos vinhedos. E isso há provocado um interesse em conhecer mais do Maule, e isso há revelado que o Maule é enorme, é muito grande, e tem muito, muito o que descobrir. Nós estamos aqui no início da descoberta de tudo o que pode oferecer o Vale do Maule. Você falou que chove de 600 a 800 milímetros por ano. Do que eu estou aqui, choveu acho que uns 200 milímetros já. Não para de chover aqui, é impressionante. Graças a Deus, nos tocou um inverno chuvoso, coisa que não é ocorrido, que nós chegamos esse ano facilmente a 800 milímetros. Sim. Que é uma coisa que não é ocorrido em mais de 10 anos. Que tem um lado bom, tem um lado mau, mas um bom, muito melhor. Claro. Bom, isso, novamente, como eu digo, o importante aqui é que, tendo terra, tendo recurso hídrico, há provocado um interesse, um ressurgimento do interesse no Vale do Maule, para descobrir todos os tesourinhos que o Maule pode oferecer. Claro. O Maule é muito extenso. Pense que, em termos de superfície de vinhedos, o Maule tem a mesma superfície que Bordeaux. Só que, em termos de superfície total, é três ou quatro vezes mais grande. Então, a gente tem muitos, muitos lugares para descobrir no Maule, para ir entendendo que variedades dão, que tipo de característica de vinho em cada diferente lugar. Muito interessante. E eu, aqui nessa visita, nesses dias que eu estou por aqui, eu tenho percebido uma... Não sei se a gente pode chamar de uma nova descoberta, para nós, pelo menos brasileiros, uma nova descoberta de variedades, porque a gente conversa muito lá no Brasil, a gente fala muito sobre vinho chileno. Afinal de contas, o vinho chileno, para você, se você não sabe, eu acho que você já sabe, porque a gente sempre fala sobre isso, o vinho chileno é o país, o Chile é o país que mais exporta vinho para o Brasil. O Brasil, 30 e poucos por cento do que tem de vinho no Brasil é vinho chileno. Boa escolha. É, que seja mais sempre, que aumente isso. Porque fazemos bons vinhos. Com certeza. Mas é fato que a Carmener, por exemplo, é uma uva que ela tem gente que ama e gente que odeia a Carmener. É binário. É, não tem, é uma coisa impressionante, como é que tem gente que às vezes fala assim, cara, Carmener, eu já ouvi falar o seguinte, o pessoal já falou, Carmener não é vinho. Mas como não é vinho? Mas quantos Carmeners você bebeu na sua vida para saber que não, né? Não, eu bebi uma vez um Carmener, era muito ruim e tal, mas eu digo, existe Carmener ruim? Existe? Tem Merlot ruim, tem Malbec ruim, tem de tudo que é ruim. Tem tudo ruim. Tem menos, cada dia menos. Cada dia menos. Mas tem bom também. Tem. Não é? Tem muito bom. Exato. E tem, tem, tem... O mais muito bom, tem muitos diferentes estilos. Exatamente. O que nós em Vina enfocamos é um estilo de Maule, que é um estilo um pouco mais, os acentos de pimenta, pimenta vermelha, pimenta verde, pimenta branco. Isso. Estão muito presentes a um aroma de folha de tomate, mas isso tudo pode sonar um pouco esquisito, mas depois você fala, não, mas depois desses aromas você segue com uma fruta vermelha, uma boca sedosa e um terminal como chocolate, você faz um vinho que é pra babar. E esse ponto que o Alex falou, eu achei muito... é uma coisa que eu percebi aqui muito claro. Eu vim provando vinhos de outras regiões, né? Isso eu tô falando só dessa viagem, mas... e a gente percebe claramente um outro estilo de Carmenera aqui. É o estilo normal, que provém naturalmente do Maule. É isso. E, de novo, é muito importante a gente dizer, não tem certo e não tem errado. É o seu estilo. Eu acho que o mais legal é isso que eles fazem aqui, que é dizer, olha, nós fazemos... Esse é o Carmenera do Maule. Ele é assim. O Carmenera é sem vergonha do Maule. Sem vergonha, exatamente. Pode ser que eu goste, pode ser que você não goste, pode ser que outro... não importa. Mas é... e o mais importante é ser bem feito do jeito que ele é, né? E aí tem gosto. Tem gente que gosta mais de espumante, tem gente que gosta mais de tinto, tem gente que nem gosta de vinho. Eu não conheço muitos, mas tem gente que não gosta. É porque não provou ainda. É quem não provou é que não gosta, né? Mas, enfim... e vocês fazem bastante vinho aqui. Você tem vários, vários tipos de vinhos, né? Na gama muito amplia, isso tem um pouco de ver com o que nós... Nascemos com uma vinícola enfocada em produzir vinhos para vender uva. E com o tempo nós mudamos a ser uma vinícola que fazemos nossos próprios vinhos. Então vocês primeiro tinham campos, tinham vinhedos? Compramos vinhedos e plantamos mais vinhedos e vendemos a uva. E uma parte de sempre minha filosofia é que o Chile... Não obstante que a gente tem vinho por mais de 500 anos, realmente descobrindo o vinho na forma que os franceses e os italianos vêm fazendo para 300, 400 anos, isso somente começou faz uns 30, 40 anos aqui no Chile. Então no Chile falta muito para descobrir, a gente está no começo do processo. É claro, com a tecnologia e informação modernizada podemos avançar um pouco mais rápido, sim. Mas igual você tem que plantar, você tem que coletar várias vezes para ver como responde uma variedade que é nova para a região. E daí você vai descobrindo também, porque tantos factores, o clima, o solo, a chuva, o manejo, a boa sorte, a má sorte. Então tudo isso faz difícil realmente chegar a conclusões de que variedade funciona bem ou onde. Os franceses já tiveram mil anos fazendo essa coisa. Já eles entendem que em Bordônia o que funciona é Chardonnay e Pinot Noir. Claro. E em Bordô o que funciona é Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec e antiguamente Carmeneiro também. É, é verdade. E você sabe que isso é interessante porque a gente aqui na América do Sul, principalmente, como tem uma história mais curta com vinho, se dispõe a testar outras coisas, né? Outro dia eu estava conversando... Temos essa opção em outras regiões que já quase não existe essa opção. Eu estava conversando com um produtor de Bordô e ele é a 17ª geração. Aí ele falou assim, olha... Eu sou a primeira. Então, ele falou, cara, há 16 gerações eles plantam Cabernet e Merlot e fazem 60, 40. Vou eu mudar o negócio? Sabem exatamente que nessa ladeira funciona o Cabernet Sauvignon e nessa ladeira funciona o Merlot. Claro. Tem mil anos de experiência. Não vamos... Ele falou, não vou eu mudar aqui o negócio ali. Agora, aqui na América do Sul, a gente obviamente está falando no Chile, mas você, como você falou, você é a primeira geração, né? Estamos aprendendo. Está aprendendo. E está se permitindo fazer coisas diferentes. Eu estou tratando de aprender rápido. Um usa, uma intuição para ver. Aqui o clima é um pouco assim, a água, o solo. Eu acho que dentro dessa gama de variedades é o que vai funcionar. Exato. Daí você seleciona essas variedades, planta em distintos lotes e vai provando. E aí se alguma coisa funcionar bem, você tem a opção no futuro de ampliar essa opção. E se não funcionar, você troca, pronto, faz outro e acabou. É botar dinheiro, mas não importa. Isso não importa, isso não vai faltar. Isso não vai faltar, com certeza. É isso aí, muito bem. E, como eu estava dizendo, você tem então várias linhas de vinhos, né? Sim. Alguns deles estão no Brasil. Sim. A gente coloca sempre na descrição do vídeo, se você que está assistindo a gente aí, na descrição do vídeo tem a informação do importador, tem o site, vai ter sempre o site do produtor, você vai poder depois entrar, procurar, buscar, mas você vai poder buscar os vinhos no Brasil também. Mas, a gente provou várias linhas de vinhos, é isso? Provamos o Reserva... Reserva, que tem duas linhas, uma linha de reserva mono-varietal e uma linha de reserva que são blends. Certo. Depois, a gente provou o Luma Chicken, que é uma linha de reserva mono-varietal, com um Red Blend. Depois, provamos, fomos a Porfim. Isso, que nós vamos falar daqui a pouco. Depois, provamos o Place Matters, que são três vírus hoje em dia, que é um de cabeça, que é um blend. E terminamos com o nosso ícono, que é o Orros Verdes. Orros Verdes, isso. E eu já vou deixar uma dica para vocês. Tem o Luma. O Luma que está no Brasil, não é? O Luma. Luma Chicken. Luma, desculpa. Luma Chicken. Luma Chicken. Pelo que eu vi, eu vou confirmar depois, mas é um excelente vinho. Pelo que eu vi, o preço está muito legal. Me parece um preço muito bom para essa qualidade de vinho, para esse nível aí do vinho que a gente provou aqui. E a gente selecionou, como sempre, eu faço essa seleção aqui rápida, para a gente poder falar um pouquinho mais. Eu selecionei dois que me chamaram a atenção. Não é que eu digo, as pessoas às vezes me perguntam, mas você acha que são esses dois os melhores? O melhor, quem vai decidir é quem está bebendo. E depende do dia. Depende do dia, depende da situação, depende da comida, depende de um monte de coisa. Mas aqui nessa degustação, dois que me chamaram a atenção, eu trouxe aqui para a gente conversar. E o primeiro deles é o Porfim. Ah, Porfim. Vamos falar de Porfim. Porfim, vamos falar. Que primeiro eu já gostei do nome, né? Porfim. E aí você pode estender para onde quiser, não é isso? É, o Porfim é um vinho elaborado pensando em celebrar. Mas celebrar, eu acho que você tem que pensar que as celebrações podem ocorrer com muito tipo de contexto. Sim. Você tem o contexto de eu graduei, eu me casei, me deram aumento no salário, no trabalho, me deram... Separei, não tem? Porfim casei, porfim separei, porfim um monte de coisa. Porfim um montão de coisa. Porfim ele chegou. Cara, demorou quanto tempo. Exatamente. Daí você celebra, você finalmente chegou. Que é essa garrafa aqui. Que aliás tem um rótulo que eu gosto muito, eu gosto desses rótulos mais minimalistas assim. Porfim, e é algo que, como o Alex falou, é temático, né? Você pode levar esse para várias celebrações, mas o nome é bonito, o rótulo é bonito, mas o que importa, no final, é se o vinho é bom. É. Você pode levar uma comida para festejar algum evento. O importante é que vocês tomem o vinho durante a comida. É, claro. Exato. Senão, não está nada. Exatamente. Vinho muito generoso em seu caráter. É um vinho muito agradável para tomar. E é qualitativo. Você conhece que o vinho é de uma guarda, de uma cepa, é um vinho muito, muito bonito. E ele é Cabernet Sauvignon, 70%, 71%, né? Cabernet Franc, Carmener e Petit Verdot. É isso, né? É, mas a mistura vai variando. Vai variando. Essa é a segunda edição. Essa é 2020. Essa é, já 2021, já está preparado o vinho, está para engarrafar. E cada ano vai mudando um pouco a variedade. Mas, mais ou menos, está definido que vai ser maioritariamente Cabernet Sauvignon. Muito bom. Eu gostei. Bom, imagino que, e a gente sempre fala, né? Sobre isso que, é claro que aí é o trabalho do enólogo, o trabalho deles aqui, de definir, né? O percentual. Se um dia eles disserem o maior é Cabernet Franc, é Cabernet Franc porque vocês acharam que ficou melhor, né? Sim, sim, sim. Mas esse ficou, eu achei ele muito elegante, um vinho fácil de beber, mas é um vinho que você entende que ele é, ele tem estrutura, tem complexidade, é um vinho que já dá para beber agora, daria para guardar um tempo ainda, né? Você poderia guardar. Mas é um vinho que eu acho... Melhor tomar, né? Melhor tomar. Aí compra outra garrafa. Aí compra outra. Deixa que a loja guarda. Isso, exatamente, exatamente. Mas é um vinho que eu acho que fica muito legal com comida, né? Eu acho que ele tem essa estrutura. Não é um vinho, aquele vinho tão pesadão, tão pesado no bom sentido, tão estruturado que você fala, pô, só dá para comer, só dá para tomar com comida. Não, dá para você tomar, a gente batendo um papo aqui, dá para tomar. Estou tomando aqui uns golinhos e tal, está muito legal. Mas ele com comida, eu acho que ele fica melhor, acho que dá uma melhorada bastante. Cabernet Sauvignon, está muito rico aí. Qual que é a sua uva preferida aqui? Aí agora pegou, hein? A gente não combinou isso. É. Eu acho que para a Invina, a variedade que a gente realmente pensa que estamos estreando é o Carmenet. O Carmenet? É. Eu achei que você ia falar Cabernet Franc. Também, né? Mas não temos Cabernet Franc só. Sempre faz parte da... Ah, tá, tá, entendi. Claro, ou seja, se eu fosse provar componentes sozinhos antes de fazer o blend, pode ser que Cabernet Franc. Mas Cabernet Franc é muito bom, mas tem esse lado rústico. É, tá. Tem esse lado rústico dos taninos um pouco duros que faz que é melhor para um blend. Tá, tá. É. No Brasil a gente está com... Assim, me parece que a Cabernet Franc está crescendo e está sendo bem aceita. A gente está falando mais de Cabernet Franc. Sim. Antigamente nem se falava, né? Com uma fruta linda de sabores a morango, a cereja. Então tem esse lado delicioso. É. Mas você falou uma coisa interessante, porque a Carmener... Eu tomei o seu vinho aqui, o seu Carmener, e eu pensei, pô, isso aqui representa realmente essa região. É. É muito... É muito até didático, eu diria. Sim. Para quem quer... Por isso que eu digo que eu acho que o Carmener, para nós, é o... É a variedade emblemática. É. É. É muito bom, se você tiver a oportunidade de provar, se você for provar da Invina, o Alex vai ficar mais feliz ainda, né? Mas se você puder provar um Cabernet, um, desculpa, um Carmener do Maule, você vai ver que ele é muito característico, assim, ele tem as suas características e é muito fácil de identificar, né? Então... Em comparação com o Carmener do Colchado. Isso, exato. O Dimaipo. Exato. 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 tem o aroma de pimenta, mas a gente gosta disso, porque depois disso vem, em seguida, a fruta vermelha, vem a fruta negra, vem aquela boca sedosa, vem aquele final lindo, chocolate. Então, é um complemento, é uma viagem. E isso que você está falando, acho que é muito importante, porque eu entendo que muita gente, às vezes, teve problemas ou teve más experiências com o Carmener, mas provavelmente por um Carmener colhido muito verde, que era aquela coisa que o pessoal tinha aquela pirazina e realmente ficava um vinho duro, um vinho meio chá, meio difícil de tomar, enjoativo e tal, que não é o teu caso. Eu acho que isso já passou. Eu acho que dificilmente você vai encontrar esse tipo de Carmener no mercado. Hoje em dia, os filtros que estão aí filtrando a qualidade do vinho que vai chegando ao consumidor têm melhorado tanto a qualidade do vinho que toma o consumidor comum e corrente. Uma grande defesa ao consumidor que existe hoje em dia, que é difícil encontrar um vinho realmente malo. Mal, é difícil. E outra, né? Se o seu engenheiro agrônomo colher um Carmener ou qualquer outra coisa muito verde, você tem que chamar ele no RH, lá no Recursos Humanos, né? Tem que falar, amigo, vamos conversar aqui, te pago bem. Aqui tem décimo terceiro, não? Décimo terceiro salário? Tem? Tem. Tem uma coisa similar. Pago décimo terceiro, dou férias pra você, dou um presentinho no Natal e você me colheu o vinho verde, pô. Não dá, né? Não, eu também vou acusar o enólogo, porque também participa... Chama os dois, porque eles são os dois que tomam a decisão de colher. É, exato. Não é só o agrônomo. Só o agrônomo, claro. É, o anólogo que as considerações, você, quando você trata de fazer um plano de colheita, você não vai imaginar a quantidade de complicações que existem para fazer um plano consistente. Imagina. Você pensa que vai planificar a semana, você passa três, quatro horas planificando a semana, já no primeiro dia, com a primeira colheita, já mudou tudo. Já mudou tudo. E que um caminhão isso, que é o coletadores, isso, que a condição de tempo lá, que não sei. E quantos quilos de uva você escolhe? Nós produzimos aproximadamente entre três e quatro milhões de quilos. Nossa, três e quatro milhões de quilos, cara. Imagina, é muita coisa. Sim. É muita coisa. Mas nós vendemos aproximadamente 40% da nossa colheita. Está bem. E 60% a gente faz nós mesmos. Certo. Muito bem. Bom, a gente falou do Porfim, que é um blend com 71%, para ser mais exato, de Cabernet Sauvignon. Mas a gente tem um outro aqui que me chamou a atenção também. Isso é diferente. Como você falou, não está bem definido em que categoria pertence esse vinho. Exato. Esse vinho, ou essa bebida que a gente tem aqui, isso é algo que você está vendo aqui, não sei se você está vendo pela primeira vez, mas é uma coisa no mínimo distinta, diferente e muito interessante de se ver. Que é o... Bom, primeiro pelo nome, né? Berry Nice. Esse nome é demais. Chama Berry Nice. Vocês vão ver, a gente vai colocar a imagem dele aí. Vou pedir para o Gustavo colocar a imagem dele. É Berry Nice. Por quê? Porque ele é feito de blueberry. Blueberry. É um fermentado, blueberry fermentado. Igual que um vinho. Você fermenta uvas, só que neste caso são blueberries. são fermentados da mesma maneira que você fermenta vinho, ou seja, a fruta inteira para dentro do tanque, o inoculado com levaduras e você fermenta. Depois daí começam a surgir algumas diferenças. Primeiro que o blueberry não tem a concentração de açúcar que tem a uva. Tá. Então a fermentação, quando está terminada, terminamos com um vinho aproximadamente um vinoso, a cantilha se chama vinoso, se chama vinoso, não é um vinho. Você termina com um vinoso que tem alrededor de 12,5% de álcool. Mas é muito ácido. Ah, tá. Porque o blueberry é mais ácido que a uva. então a gente agregamos mostro de uva para endossar e com isso saímos com um vinoso de blueberry fermentado, seco e antes de garrafar endossamos com mostro de uva para chegar a 60 gramos, 65 gramos de açúcar por litro desse vinoso. então é um vinho doce. Podia ser um nós gostamos de presentá-lo como um vinho que pode ter a mesma função de um late harvest. Ah, legal. Similar a um late harvest para servir depois acompanhando a sobremesa. Legal. Eu achei muito interessante porque ele é como o Alex falou não é um ele é uma bebida né alcoólica feita com blueberry ou mirtilo né como a gente chama em português mas não é aquela bebida é uma bebida muito bem feita né eu quero dizer não é não é uma coisa que você fez um suco de mirtilo e colocou e colocou álcool ele é fermentado né ele tem fermentado então tem essa autentidade do do blueberry ou mirtilo tem o aroma tem tem o sabor muito acentuado então é um vinho um vinho muito agradável temos uma base de consumidores muito fiéis aqui no Chile e estamos buscando a forma de levar esse vinho esse vinho a outros mercados pra outros mercados claro você que certamente já bebeu muitas vezes esse vinho como é que é de harmonização será que iria com queijo azul alguma coisa assim ou não eu acho que em primeiro lugar combina bem com sobremesa certo em segundo lugar porque tem muita acidez e é dulce eu acho que também vai muito bem com queijos tá é queijo azul queijo azul não eu acho que queijos mais amarelos ah mais amarelos melhor tá tá é não precisamos provar nós vamos fazer uns testes aqui depois muito legal aí temos uma um prato de cheiro aquele prato ali é pra gente é pra gente ah então nós vamos terminar esse podcast aqui pra comer eu não sabia eu vi um negócio bonito ali não sei se é ah então vamos comer esse negócio daqui a pouco então nós vamos terminar o podcast aqui não mas eu achei muito interessante porque bom e primeiro da onde veio essa ideia de fazer com blueberry o que que surgiu você comprou muito blueberry você chegou em casa com blueberry e aí você falou pô não sei o que fazer com isso somos um produtor de blueberry um pouco por acidente que compramos um vinhedo e tinham plantado eh eh blueberries então a gente heredamos os blueberries então nos convertimos em produtor de blueberries também especializamos nisso aprendemos toda a coisa isso é bom blueberries você colheita para vender em fresco para não ser exportado a outros países em fresco mas para que seja sucesso que seja bom para exportar a fruta tem que ter certas características também e neste caso era dezembro um dezembro com bom calor que fez que o orto teve uma teve uma sofreu uma maduração um pouco premadura então a fruta passou do seu ponto ótimo para colheita para exportar a fruta fresca foi um acidente estava sendo recusada recusada pelo exportador estava dizendo não essa fruta desculpa mas não vai chegar bem no outro lado não quero ter então chamou o meu gerente agrícola e falou chefe você está com com 10 mil quilos de mentira que o exportador não quer receber o que a gente vai fazer com isso bom eu já eu justamente nesse momento eu estava na cantina com o enólogo Camilo e nessa época aqui não tem barulho não está passando nada claro porque já está as exportações para as festas fim do ano já saíram claro estava muito quietinho aqui na cantina e eu fiquei olhando para o Camilo ver todas essas cubas vazias que a gente tem aqui e os trabalhadores da cantina fazendo nada e eu falei para o Camilo oi Camilo você sabe fazer com mim eu tinha mentira ele deve ter coçado a cabeça e falado não eu marquei viagem com a minha família eu vou passar eu ia passar o Réveillon no Brasil nada disso nada disso você tem que alguém que vai estar aí parado quando a larga da Cuba que está fermentando o Luba ficou todo ano então a gente faz as fermentações entre o dia 26, 27 de dezembro até 3, 4 de janeiro nossa ótimo momento aí para o cara ficar super contento bom pelo menos ele faz bem né pior se ele estragasse o negócio aí não sei né olha é um vinho muito aromático eu acho que a primeira coisa que eu quero falar que demorou chegar na receita correta no primeiro ano foi um vino que não tem nada que ver com esse vinho hoje em dia porque fomos aprendendo como fazer e já um vinho com muito mais corpo muito mais encopado um aroma muito mais autêntico da fruta tem uma boca muito agradável eu acho que um vinho super especial é muito apreciado pelas senhoras as senhoras gostam muito a carne no Chile agora temos pouca experiência de como funciona no outro lado porque afinal o maior mercado que temos para esse vinho é a carne no Chile aqui ao rededor da cantina tem muita gente que compra esse vinho legal muito bom eu achei muito interessante é muito legal a gente ver essas possibilidades de produção de bebidas de uma forma geral e muitas bebidas surgiram assim também de acidentes acidentes de imprevistos na verdade o imprevisto não foi um acidente não foi um planificado exato de repente ele estava com 10 mil quilos de mirtilo e falou e agora o que nós vamos fazer vamos fermentar isso aqui estou com uma cantina vazia tanque vazio por todo lado emálogo aqui parado fazendo nada como a gente diz no Brasil você tinha faca e o queijo na mão você tinha tudo para fazer é isso aí de repente está aí o negócio é isso aí esse está no Brasil esse não vai para o Brasil não está no Brasil ainda não eu quero meter o mundo no Brasil acho que quando fomos a uma fé férias no Brasil férias de vinho sim é é um vinho que atrai muita atenção o desafio tem algo que você falou para a gente hoje em dia em que categoria cai esse vinho sim não é um vinho barato é e tem um problema arancelário porque ao não ser um vinho não está liberado de impostos tem um tem um desafio tributário também porque não entra o Brasil e o Chile tem um acordo que protege o vinho sim não tem não tributa sim não tem imposto de importação tem baixo imposto de importação mas o Berry Nice não cai nessa categoria porque não é um vinho não é vinho não é de uva entendi então esse é também outro desafio então sai caro no outro lado então para considerar alguém que realmente aceita o desafio é e tome o produto isso é o desafio que temos bom é um desafio mas é algo interessante eu achei bem legal por isso que eu até eu quis destacar esse trazer esse para a gente poder conversar a gente tinha vários outros que a gente poderia falar mas eu achei legal trazer o Berry Nice porque gostei do nome gostei da ideia da proposta da história achei tudo muito muito legal muito bom bom Alex eu te agradeço pela nossa conversa pelo papo pelo seu tempo aqui eu sei que vocês tem todas as vezes que a gente vai nas vinícolas eles estão sempre ocupados e é claro e é bom que estejam pior se a gente chegar aqui vocês estão aqui relaxados sem fazer nada com dinheiro sobrando com dinheiro sobrando mas não eles tem bastante coisa para fazer sempre recebem a gente é sempre um prazer então obrigado por nos receber aqui falou e eu vou guardar um pouquinho desse aqui que eu quero provar vamos provar ver como fica com queijo vocês não viram a mesa que eles colocaram aqui para a gente o negócio está bonito vai tirar uma foto é vou tirar uma foto dali gente obrigado você sabe toda quarta-feira a gente tem o nosso podcast acompanha a gente aí se você tiver alguma dúvida alguma pergunta para mandar para a empresa para a Envina ou se quiser mandar para o Alex pode escrever aí eu mando para eles aqui e a gente se fala tá bom saúde e até próxima quarta-feira saúde saúde saúde